Oi gente, caiu de uma hora para a outra aqui, não consegui me despedir de vocês. Eu vou continuar respondendo perguntas aqui, até estar ficando pronto o negócio aqui. Então eu vou responder perguntas, assim que já está quase pronto aqui o negócio, quase como diz o meu sogro, aí eu já corto aqui, tá? Olha lá o documentário que eu estou vendo aqui, só para vocês enxergar, como é que me mexe esse negócio aqui? Eu acho que não dá para mexer, né? Olha lá, tem seu. Vocês têm que ver esse documentário, Rotten ali, é esse que eu estou vendo, tá? Mas vamos lá, eu vou responder outras perguntas aqui e a gente vai finalizar, tá? Ô Guto, ah, Gustavo! Ah, o Guto é meu priminho de coração aí, ele é primo da minha ex-esposa, conheci o guri. Ah, tu está bonito, ô Guto, filho da mãe, cara, era um gurizinho mirrado que ficava sacanendo ele o tempo todo, está grande, gigante. Tempo passa, a gente está ficando velho, né, Guto? Caramba, cara. Ah, putz, então eu vou responder mais perguntas, podem botar na caixinha lá que eu vou responder, tá? Bote na caixinha, aqui eu não vou, Solange, querida. Não, eu vou responder na caixinha, não vou responder aqui, porque daí a pergunta fica para todo mundo, tá? Vamos lá, na caixinha, na caixinha, eu não sei como é, é uma caixinha aqui embaixo, tá? E aí vocês coloquem ali embaixo que eu consigo botar para todo mundo ver as perguntas. Não vou responder, acabou o tratamento para eu tirar disso, não vou botar na caixinha ali embaixo. Tem uma caixinha aqui, aqui, ó. Biotina, biotina o quê? Biotina é uma vitamina do complexo B que é também utilizada pelos fios de cabelo, pelos folículos. Então, não é a biotina que vai fazer o seu cabelo ficar sem cair e tudo mais. Mas, a biotina é tão simplesmente um nutriente, um micronutriente que vai auxiliar a sua saúde capilar. Tem muita gente assim, eu tomo biotina para queda de cabelo, você está jogando dinheiro forte, porque não vai ajudar nunca a ir cabelo. Dificilmente, o que vai é dar qualidade para os fios de cabelo. Quando dá qualidade para os fios de cabelo, esquentou mesmo, tá? Como dá qualidade para os fios de cabelo, a impressão da pessoa é que tem menos cabelo. E é que tem mais cabelo, o cabelo fica mais grosso. Ó, biotina. Vai no meu curso online, tu, Gabriela, cegueiras para uma vida longa, sai daqui, entra na minha página, na biografia, e ali tu acessa, tem um módulo só sobre cabelo, só sobre cabelo. Ali tu vai entender tudo isso, o que é biotina, o que é que serve, o que não serve, ok? Eu vou para as perguntas aqui, não vou responder aí, gente. Mais perguntas aqui. Bronquite alérgica, quando ataca, só corticoide? Como ensinar os danos depois? Então, sim, né? Depende da gravidade do quadro, só corticoide. Corticoide não é um remédio ruim, tá? Corticoide é importante para a gente. E a gente, foi um grande avanço na medicina, a gente conseguiu, já há tanto tempo, sintetizar e prescrever. Mas, as pessoas muito alérgicas, elas deveriam cuidar da alimentação, de novo, alimentação, exposição, né? Há agentes que possam atrapalhar isso aí e a alimentação. A alimentação, para a pessoa alérgica, ela deveria excluir, deve ser, procura um nutricionista funcional, mais fácil, funcional, tá ok? Como faço para perguntar? Ali embaixo, tem um quadrinho aqui. Fala como controlar a fome. Fala assim, ó. Tá controlado a fome. Tem muita coisa importante para controlar a fome, né? Desde aspectos de ansiedade, que devem ser tratados com meditação transcendental, com yoga, com estratégias das mais diversas, exercício físico, suplementos podem ser utilizados, alimentação. Então, geralmente, a alimentação precisa conter uma boa quantidade de gorduras, de boa qualidade, né? E de fibras. Se a gente não tiver boas fibras e gorduras, a gente tem a tendência a ficar com bastante fome. A outra coisa é que a alimentação muito rica em açúcares, ela faz com que a gente fique com fome muito rápido. Então, a gente causa um pico de insulina, de açúcar no sangue, daí essa insulina sobe, daqui a pouquinho esse sangue, essa insulina, o açúcar começa a baixar, muito embaixo o açúcar, o que acontece? Eu tô com fome de novo. Então, esse pico, o que eu devo fazer? Evitar farinaços e açúcares, comer mais alimento de verdade, comida de verdade, comer mais gordura de boa qualidade do ovo, do abacate, do coco, das oleaginosas. As gorduras são sacietógenas, sacietógenas, sacietogênicas, eles dão saciedade, ok? Então, invista em gorduras de boa qualidade e em fibras. Isso é o mais importante que eu posso falar pra vocês aqui. TCM é muito bom também, alguém falou TCM aí. Qual a sua opinião sobre o jejum intermitente? É muito interessante, né? O jejum intermitente, ele ajuda com uma série de coisas. Eu não penso nele, eu falei isso ontem, eu não penso nele como um fator pra emagrecimento. Tô pensando no jejum intermitente como algo que pode gerar saúde. E os estudos são bem claros no sentido de o jejum, jejum mesmo, né? Períodos de jejum serem responsáveis por ajudar na prevenção de câncer, de doenças cardiovasculares, pra mediação de inflamação, doenças autoimunes e inflamatórias. Então, o jejum pra memória, pra própria fome, o jejum intermitente, principalmente pra quem tem polimorfismo no PPAR, é o PIPAR, o PPR, gama, que é um gene que, a depender do polimorfismo, a pessoa tem muita expressão dele à noite e acaba construindo muita gordura de noite, essas pessoas, então, elas se beneficiam demais do jejum intermitente. Eles silenciam o exigênio à noite, a gente usa mais chás de noite, ou alguns ativos ricos em abigenina. De manhã, então, eu poderia passar a manhã sem ingerir nenhum macro, ou seja, eu posso usar os não nutrientes, eu posso usar chá, eu posso tomar café, tomar bastante água, e isso vai produzir um aumento na expressão das sirtuinas, produção de mais coisas antioxidantes pra gente, regulação de câncer. Gente, não vou responder aqui, não, vocês não estão vendo, estão avisando desde a outra live. É embaixo, tem uma caixinha aqui que tem um ponto de interrogação, é só ali que eu vou responder, a gente não vai responder aqui, não. Então, existem laboratórios que fazem esses, medem esses polimorfismos, não são fundamentais à vida, né, mas a gente sabe que grande parte das pessoas com obesidade, elas têm esse polimorfismo do PPR-Gama e elas constroem muita gordura, adipogênese e lipogênese de noite. Então, se produzem muito de noite, principalmente quando alta a carga glicêmica de noite, então quanto mais cedo jantar, acaba sendo melhor pra grande parte das pessoas. Se jantar cedo e, às vezes, pular o café da manhã é uma baita de uma estratégia pra regulação de doenças crônicas, tá? TCM, é bom mesmo? Sim. Os triglicérides de cadeia média são gorduras, fazem parte das lípides. As gorduras fazem parte de lípides e os TCM fazem parte das gorduras. E os triglicérides de cadeia média fazem parte das gorduras saturadas de cadeia média. Então, essa gordura saturada não faz mal, depende do tipo de gordura. São utilizados por uma via meio direta pro nosso corpo. Nosso corpo utiliza diferentes vias pra cada tipo de gordura que ele recebe. Esse, gente do céu, cara, tem gente que tá entrando agora. Não é possível que eu tô avisando há 10 anos pra parar de ir no comentário, mandar pergunta e mandar numa caixinha aqui embaixo. E Nego continua mandando, nossa, ou a insistência, ou é assim, ou entrou pro ouvido, ou assim, eu quero azar, vou mandar por aqui, ele que se vire. Caraca! Bom, então, TCM, são bons, tá? São bons. Bom, olha, alimentação e movimento. Sigam ele, porque ele sabe muito ali, ó. Caprílico, cáprico, tá? O laúrico, sabe? Cara, o laúrico a gente não considera mais um triglicérides de cadeia média. A gente considera potencialmente um triglicérides de cadeia longa. Então, assim, a gente mudou um pouco, vem mudando um pouco os conceitos. Mas, triglicérides de cadeia média mesmo, a gente tem livre hoje o da Bulletproof, que chama Brain Octane. Deixa eu ver se eu tenho o Brain Octane pra vocês aqui. Brain de cérebro, né? Octane de 8, né? C8. E a gente tem também o... A gente tem um outro da Equalipse, se não me engano. Esse aqui, ó. Olha a quantidade de coisa que eu tenho aqui pra eu mostrar pra vocês. Aqui ficou parte das minhas coisinhas, ó. Aqui eu tenho ribose, eu tenho colágeno, eu tenho esses golden milk, uns pré-treino pronto, uns crispezinhos, uma balinha de boa qualidade, um chocolate de boa qualidade, uns whey, bananinha, whey e os brancos que tem. Isso aqui eu levo comigo, ó. Não falta nunca comigo isso aqui, tá? Olha as barrinhas de proteínas, um chocolate saudável. Isso aqui eu levo comigo. Isso aqui é só C8, ó. Isso aqui é um triglicéride de cadeia média. Então, eu levo comigo pra misturar no café, às vezes, isso quando eu quero ter uma energia, disposição. Então, é uma forma de ter só a energia. O corpo utiliza aquela forma de energia. Então, olha que legal. Quando eu quero diminuir a vontade de comer um açúcar, alguma coisa ruim, eu posso utilizar um brain octane, que ele vai me dar energia. Eu vou ter a chance de diminuir a minha vontade de açúcares. Olha que legal. E ainda tem um agregado de saúde, porque esse triglicéride de cadeia média é um modulador também, é epigenético. Posso usar pra uma série de coisas. Suco de uva integral. Aumenta a produção de leite materno? De jeito nenhum. Onde é que surgiu essa coisa? Pelo amor de Deus. Não faça isso. Suco de fruta integral? Uva? Não, esse negócio é açucarado. É lotado de frutose esse troço. Não quer dizer que não possa tomar, mas ninguém fica orientando a ficar tomando suco de uva integral, ok? Não faça isso. Não tô falando que isso é veneno, que suco vai matar. Não tô falando isso. Mas não existe isso. A gente não orienta as pessoas a fazer isso, porque não existe essa informação. Tá bom? Não, e eu pessoalmente não recomendo ficar tomando uma bicicleta. Essa é uma recomendação minha. Não sou dono, na verdade. Não é porque é veneno, que mata. Não. Não faz sentido. Só pode tomar, comer a uva. Muito melhor. O que acha do dil de cobre? Cara, é o melhor método contraceptivo. É o que deveria ser a preferência das mulheres, se não quiser utilizar um método de cabezinha e tudo mais. Então, essa seria a melhor forma. Ou tabelinha, ou... Junto da tabelinha, tem aquele outro que é o método Billings. Ah, tem outras formas, tá? Mas o dil de cobre é a recomendação da FEBRASGO, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Eu não sei por que tem tanto ginecologista que fala que não coloca isso. É inacreditável. Tá? Então, é a melhor... É a melhor, é a recomendação. Se tiver filha, é isso que vai fazer. O que fazer com a testosterona estar zero? Entender o porquê. O que fazer? Entender o porquê. Com toda certeza, se tem mulher, tu tá usando anticoncepcional. Ou seja, não adianta ficar repondo a testosterona. Tem que trocar o método de... Método de... Método. Testosterona... Quer dizer, entra no meu curso lá. Meu curso tem um módulo só pra entender essa fisiologia dos hormônios. Por que com a anticoncepcional zero a testosterona de muitas pessoas? Por que que... Ó, vou tomar uma creatina. Eu fiz um treino. E agora, de musculação. E agora, é um momento bom de usar 5 gramas de creatina aqui. Vou utilizar também, agora, o magnésio inusitol. Então, vou usar a creatina, o magnésio inusitol, agora nesse pró-treino. Tô pegando umas capsulazinhas minhas aqui. Né? Dentre as capsulas, eu tô botando aqui, como eu treinei tarde hoje, né? Eu vou usar que não tem aqui no Brasil, né? Mas como eu treinei tarde, eu vou colocar um garraba pra dar uma baixada na bola aqui. E vou colocar uma força de diucerina. Também pra dar uma modulada no meu cortisol, que fica mais acelerado de noite, né? Por conta do treino, que não deveria ser de noite. Mas eu... Tem dois dias da semana que eu faço isso. Musculação, mais à noite. E aí, eu tenho, então, uma... Opa! Uma melhora aqui. Testosterona, Zé. Então, é isso aí. Encontrar as capsulas, hein? Vamos ver a próxima perguntar. Em relação ao vitíligo e alimentação, tem totalmente, né? Vocês vão ver que quanto mais melhor de bão vocês se alimentam, menos vitíligo geralmente aparece. Como... Olha, aquela pergunta até eu vou responder, tá? Como a Camila tratou a tireoide durante a gravidez? Deveria perguntar numa caixinha ali embaixo, Karine. Mas eu vou responder. A Camila tratou a tireoide durante a gravidez com sintroide, com T4 mesmo, de farmácia. É assim que se faz. Ela, fora da gravidez, ela não tem necessidade. Os hormônios ficam muito regulados. O problema é que na gravidez não dá pra ficar só regulado. Às vezes a demanda é muito alta. O corpo solicita muito. E a tireoide não pode ficar nada desregulada. Então, o que eu fiz? Vamos sair na frente. Ela tem tireoide de Hashimoto. Hashimoto tem anticorpos. Ela tem uma doença autoimune que já foi ativada no passado. O que a gente faz? Eu tô que nem uma barata tonta aqui. O que a gente faz pra esse tipo de coisa autoimune dela, do Hashimoto? Zeramos o glúten pra ela. Não é pra todo mundo, não. Ela, Hashimoto, os anticorpos dela aumentam absurdamente quando ela consome glúten. Zeramos o glúten. E ela fez a reposição. O tratamento com hormônio tireoideu. Comprado mesmo na farmácia. Sem problema nenhum. É assim que a gente trata o tireoide. É o tratamento regular. Tem nenhuma elucubração aí nesse negócio. Eu resolvi fazer essas perguntas e ficar aqui respondendo pra vocês, né? Loucura, velho. Mais. Doutor, criança agitada pode ser consumo de glúten? Faça o teste. Eu não vou nem responder. Faça o teste você mesmo. Vê o quanto que elas se agitam consumindo. Se ela agitar demais, aí tu já sabe a resposta. Aí tu não precisa nem duvido de responder aqui, mas depois um bando de médico babaca que tá na internet e fala assim, ah, porque isso não existe. Faz o teste. Se o seu filho melhorar a agitação tirando glúten, aí tu vai nos babaca que for falar na internet que isso não interfere em nada e fala assim, ah, mas eu tirei do meu filho. E aconteceu. O que ele vai falar? Como ele falou pra todos. É o acaso. Bom, assim como açúcar. Agita as crianças. Basta ter criança em casa pra vir. Agita, tá? É que tem as pessoas que gostam de só complicar a vida dos outros. Eu gosto de facilitar. Eu tô aqui pra ajudar, não tô aqui pra ser, né? Vitor, quem tem nódulo no 6 pode usar hormônio de testosterona? Isso é o seu médico que deve viver, tá? Eu não vou responder isso aqui porque isso aí, o uso, é o médico que vai ter que recomendar. E você vai ter que acreditar no seu médico ou então trocar de médico. Tá bom? Não deveria ter nada a ver uma coisa com a outra, mas, né? A dermatite atópica pode ser ocasionada por alergia ao glúten? Pode, pode ser. Tem coisas que, assim, ó. Até aconselho vocês. Não pergunte pra mim. Faça um teste. Fica um mês sem glúten. Melhorou a dermatite atópica? Resolveu o problema. Não fique esperando alguém te dizer que tem que tirar. Glúten não serve pra porra nenhuma. Farinha de trigo não serve pra nada. Só pra fazer comida. Se você tem um jeito de substituir essa farinha ou pra usar outra e tudo mais, faça teste. Tem coisas que vocês não precisam do aval de médico nenhum. A falta de trigo causa alguma doença na vida de alguém? Não, porque não tem nada de especial no trigo. Então, tira e vê se se sentir melhor. Entendeu? Vocês têm que entender isso aí. Olha lá, ó. O Márcio é um puta do nutricionista. Márcio André Nutri. Sigam ele. Ele vai dizer a vocês. Márcio, conta aí. É pouco ou muita dermatite que vem quando consome glúten? Ele vai responder. Olhem nos comentários que vale a pena. Acreditem em pessoas que vivem aquilo. Que fazem aquilo. Ouçam relatos. Não fiquem acreditando em briga de internet. Porque senão é briga de ego. Então, não preciso falar pra vocês que resolve ou não resolve. Fez o teste. Melhorou. Foi o Vitor que falou. Não. Foi você que testou. E aí você chega lá no médico lá e fala isso pra ele. O que eles vão falar? A maioria fala assim. É o acaso. Então, só que esse acaso no meio do cu. Fala pra eles. Que eu vou embora e vou trocar de médico. Faz isso. Tá? Opa. Pariu esse negócio aqui, hein? Gestrinona. Para mim, ó. Mas funciona? Pode funcionar. Tá? Ouçam também um outro médico aqui, ó. Médico top aqui também. Doutor Paulo. Doutor Paulo. Tá ali, ó. Paulo Bertolima. Ok? Roberto Lima. Ouçam ele também. Vocês vão ver de gente. Quando as pessoas tratam pessoas e veem melhoras, acreditem nelas. Não fica acreditando em briga de internet. Um querendo mostrar mais que o outro. Que sabe. Não tem. Não tem. Coisa que a gente faz. Tá? Olha o salzinho que eu vou usar aqui. Esse é o sal rentino. O real sal. Que é o sal que eu vou usar aqui no negócio aqui. Já deve ter esfriado um pouquinho. Eu tô aqui me engalfiando com vocês, né? E... Mas isso tá tudo explicado no curso lá. Seguidos para uma vida longa. Eu falei pra vocês. Gestrinona. Funciona? Pra miomas? Cara, funciona sim. Ele não resolve mioma, né? Na verdade, qualquer anticoncepcional, principalmente os progestagens, eles acabam melhorando a função... Melhorando, assim. Tá piando só com a peneira, porque eles param de estimular o útero. Então, como a gente para de estimular, né? Recebendo um remédio pronto, né? A gente fica um momento sem... Sem expressar aquilo que existe dentro de vocês. Não resolve. Mas é uma forma. Gestrinona é uma forma de contraceptivo. Que é muito utilizado por mulheres, né? Prescrito. Porque o efeito desse contraceptivo, desse hormônio, é um efeito anabólico. É um anabolizante. Falei ontem. Mas é um remédio que anaboliza. Então, as mulheres utilizam pra ficar comendo celulite. Agora, vai criar muita gente atrás disso, né? Melhorar a celulite, composição física. Dar um apoio, né? É como se fosse um anticoncepcional que o efeito dele ruim, que era pra ser ruim, pra muita gente é bom. Mas, pra algumas mulheres, androgeniza, muda a voz. Então, é um cuidado que tem que ter, né? Garcina camboja. Reduz vontade de comer doce? Olha... Pra algumas pessoas, sim. Por quê? A garcina camboja é rica em ácido hidroxicítrico, HCA. Esse ácido oxicítrico, ele auxilia no processo do armazenamento de energia. Sendo assim, a energia armazenada, eu sinto menos vontade de comer. Mas, eu ainda estou tentando extrair pra vocês aqui, tá? Então, pode ajudar, mas principalmente o Citrimax, que é o ácido hidroxicítrico, porque ele é sozinho, sem toda a frutinha, ok? Qual o nível de TSH que você esperava pra Camila? Eu deixo o nível da Camila sempre abaixo de 2, tá? Seria 2,5, né? Mas, eu, eu, Vitor, deixo o dela sempre abaixo de 2, ela tem tiroidite e Hashimoto tá grávida. Por que o anticoncepcional dá tanto ser listo? Porque é uma bosta, é um remédio de merda. Só traz um malefício pra vocês. Agora, é remédio. Tem gente que tem que usar durante um período, enfim. Só por isso. Já falei tanto sobre o anticoncepcional, eu falo tanto no meu curso sobre o anticoncepcional, você deveria... E, Manoel, acessa lá o meu curso online. Acessa lá que você vai entender bastante por que que ele provoca isso, por que que ele atrapalha todos os hormônios, por que que ele baixa a testosterona, por que que ele arrebenta vocês e vocês acreditaram no conto vigário. Nós também. Há muito tempo que isso ia libertar vocês. Escraviza as mulheres. Ficar usando todo dia aquela bosta lá de hormônio, atrapalha a testosterona, dá celulite, atrapalha uma série de coisas que vocês nem ficam sabendo. Mas tem gente que tem que usar? Tem gente que tem que usar remédio. Remédio, tem remédio. Fazer o quê? O corticórdio não é uma bosta quando a gente usa? É, mas não salva a vida. Incha, retém e tal, mas salva a nossa vida. Então tem remédios e remédios, né? A gente não salva a vida de ninguém. Na verdade, salva a vida de futuras criancinhas que não deveriam vir ao mundo numa etapa da vida. Né? Isso. Doutor, dentro de assunto, o que eu faço para você sair do medicamento do pânico? O pânico faz o seguinte. Anotem essa dica, vocês dão uma dica para todos os amigos de vocês que têm pânico. Procurem... Alimentação funcional é importante, mas aí procurem algum especialista em programação neurolinguística. Tá? Façam isso, por favor. Vocês vão ajudar muita gente. Reprograma o momento do pânico lá e resolve esse negócio para frente. Por favor, não fica tomando remédio a vida toda. Tá bom? Programação neurolinguística. PNL. Pegam os másteres. As pessoas são formadas e não têm a máxima formação. Ok? Então... Quem tomou... As pessoas continuam perguntando as respostas. Vai, Deus. Quem tomou anticoncepcional, a gente nem sabe o dano que acontece. A gente não sabe se não aumenta risco de câncer. A gente não sabe. Tem como reparar? Não. Que passou, passou. A pessoa que fumou há muito tempo tem que recuperar? Não. Passou, passou. Daí é olhar dali para frente. Como melhorar os coros, a saúde e ajeitar de lá para frente. Ok? A menopausa... A menopausa... Período da pausa, com a falta dos hormônios, pode aumentar a resistência da insulina. Pode acontecer. Mas a diabetes mesmo, na ampla maioria dos casos, principalmente se vier depois da pausa, quem provoca é a alimentação. Então, olha aqui, estou aqui com o meu 5 gramas de creatina, mais 5 gramas de magnésio inusitol. Mais umas capuzazinhas que eu tomei. Estou resolvido a minha vida aqui. Mas pode ser assim. Depois da pausa, é natural de aumentar um pouco a resistência insulínica. E aí, por conta disso, as mulheres ficarem mais suscetíveis a desenvolver diabetes. Tá? Pode ser. Não há uma... As pessoas continuam perguntando ali, caraca, incrível. Como se alimentar bem, sem ter condições financeiras para tal? Tá. Faço questão de responder essa pergunta. Consegue comprar uma mandioca? Ó, a batata. Uma batata. Consegue comprar uma carne moída? Se não consegue comprar uma carne moída, consegue comprar... Olha o que eu te comento. Consegue comprar ovos? Tá aí, velho. Tá aí. Consegue comprar vegetais? Vê se tem um pouco de cara aqui. Faço questão, porque as pessoas têm uma percepção errada. Cara, eu fico puto com isso. O que que tem de cara aqui na minha cozinha? Olha aqui. O que que tem de cara aqui? Frango e vegetal. Escondidinho. Cebola. Coentro. Tomate. Abacate. Vegetal. 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 O que que tem de cara aqui? Só me diz. Qual é a comida diferente que tem aqui? Água. Água, 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 água. Me conta uma coisa. Tem que precisa de dinheiro para se alimentar bem? Comida de verdade? O problema é que justamente as pessoas que têm menos condições, elas consideram que comer bem é tomar refrigerante, é comer salgadinho. Pelo amor de Deus, gente. Vai numa feira. Quem que te convenceu, Marta, de que comer bem precisa ter condição financeira? Quem que te convenceu? Isso aí é coisa. Não tu, tá, querido? Não tô te enganando. É coisa de esquerda, sabe? O esquerdismo faz isso. A pessoa assim, mas eu não posso. Cara, quem tem saúde aqui é o pião de fazenda que tem saúde. O cara que come coisa da terra. Não precisa ter dinheiro, olha isso aqui, ó. Ô, Vitor, tem dinheiro? Claro que eu tenho dinheiro. Trabalho pra cacete, velho. Dou aula todo final de semana. Trabalho pra... Eu não tenho horário. Eu não tenho. Eu ia ser o melhor funcionário do mundo. Eu não tenho final de semana. Eu não tenho horário. Trabalho até tarde. São 9h50 da noite. Eu tô jantando hoje, essa hora. Cara, é o que as pessoas querem. Ganhar a pausa de idadoria trabalhando 8 horas por dia. Cara, eu não tenho isso. Se eu não tenho isso, eu não tenho limite. O céu é o limite pra mim. É o meu esforço. Eu vou atrás. Eu não aguento discurso esquerdista. Porque precisa ter dinheiro. Não é isso que faz a pessoa ter saúde. E se a pessoa não precisa ser rica ou não? Eu tenho dinheiro pra cacete. Tô comendo isso aqui, ó. Carne com purê de... Precisava ter esse sal aqui? Não precisava. Mas botar sal normal. Eu tenho isso aqui que é um luxo de ter isso aqui. Preciso creatina? Não preciso. Cara, isso aqui é água. Tu não tem que ter. É água e vegetal. Comida. De verdade. Vamos tirar isso da cabeça. Pelo amor de Deus. Que precisa ter dinheiro. Esqueçam esse discurso. Esse é um discurso esquerdista horroroso. Que quer colocar na cabeça das pessoas uns contra os outros. Ah, porque nós não temos dinheiro. Porque o cara tá explorando. Caralho. Quem paga o funcionário é o patrão. O cara não tá te explorando. Tá te pagando pra trabalhar. E se não tiver o patrão, não tem funcionário. Não tem dinheiro. Não roda o dinheiro. Quem que paga as taxas de impostos mais altas são as pessoas que produzem muito. Sou eu que dou uma puta numa taxa de imposto. Que vai sustentar o SUS. Que eu não uso. Eu não uso o SUS. Então, porra. Esse tipo de discurso. Porra. Arrebenta com a cabeça das pessoas. E acha assim. Não, eu não tenho saúde. Passa numa favela hoje. Mas obesa desse tamanho. É porque não tá comendo bem. É porque tá comendo errado. É salgadinho. Passa num supermercado. Faz isso. Em lugar de pobre. Tu vai ver lá. É só refrigerante. Só salgadinho merda. É só porcaria, cara. É só porcaria. Deixa eu mostrar aqui. Esse cara tá vantando. Esse cara tá vantando. Esse cara tá vantando. Esse cara tá vantando. Olha só. Eu tenho aqui comida. Elas podem utilizar a minha comida. As minhas funcionárias aqui. Tá? Quer ver o que é a comida que elas comem? Elas são novas. Porque daqui a pouquinho eu vou convencê-las diferente. Quer ver o que elas comem? Cara, eu tenho manteiga aqui. A dá com pau. Margarina. Compre uma margarina. Aí tem o queijo aqui. Tem pão. Cara, tem tapioca pra elas aqui. Tem sei lá o que. Tem tudo aqui. E tem nada pra elas também. Pouco a pouco eu vou convencendo-as. Tem ovo pra cacete aqui atrás. Olha lá o ovo. Esquece esse discurso. Pelo amor de Deus. Acaba com esse troço. Não existe isso. Não precisa ter dinheiro pra comer bem. Faz isso. Passa num supermercado de pobre. E vê lá o que as pessoas botam no carrinho. Cara, é só merda. Porra, não tem como ter saúde, cara. E aí, porra, a gente tá no celular aqui. Estão me ouvindo. Passa lá também. O que que tá vendo? Tá vendo putaria. Muitas vezes, porra, eu chego lá. Eu passo nos lugares. Tá o porteiro lá. O cara lá da frente. Da clínica lá. O segurança. Pô. Só bobagem. Cara, eu não julgo isso. Mas é que não tem... Falta educação de base, pô. Faz a pessoa usar esse telefone na internet que tem ali de graça. Que pega o wi-fi ali de graça. Cara, vai ver coisa legal. Vai ver coisa edificante. É educação. Esse é o problema. Ó. Vai esfriar mesmo agora. Quais os chás? Hum. Puta, vou mostrar os meus chás pra vocês. Eu comi nunca, porra. Chás pra estéssica. Começava a dizer. Quais são? Que eu adoro. Desculpa, querido, que eu tô adiante isso ali. Não é pra você, não. É pra conscientizar as pessoas, tá? Olha aqui que eu uso chás pra estresse. Esses aqui. O chá tucse, licorice. E esse é o chá tucse, slip, pra dormir. Tem o valeriana, que é muito bom pra estresse. Mas muito bom mesmo. Então, esses são os principais aqui. Os tucse, tá? O valeriana. Tem uns outros chás aqui. Eu tenho aqui moringa, canela. Tem um monte de coisa aqui. Beleza? Como melhorar o refluxo? Ah, cara. Eu ensino passo a passo do refluxo no meu curso online. Então, vai, acessa ali. Eu vou até terminar aqui hoje agora, pessoal. Falando pra... Assim, acessa o meu curso online. Ele tem um módulo só sobre refluxo, tá? Eu fui diagnóstico do refluxo. Eu tratei durante anos com aquela merda daquele meu prazoco, não resolve nada. Só tapa o sol com a peneira. Piora a absorção de tudo que é nutriente. Associado a longo prazo da depressão, a longo prazo da câncer. Resolve-se. Refluxo, se não for uma coisa anatômica ali. Existem pessoas que têm hernia e tudo mais. O refluxo a gente faz através da alimentação. Através de suplementos, às vezes. Então, eu explico direitinho ali no meu curso. Um módulo só sobre o sistema digestivo inicial. É muito fácil entender ali. Eles precisam entender, olhar as imagens ali. Então, faz o seguinte. Eu vou acabar aqui a minha live, porque eu vou comer. E falar com a minha esposa, que está me esperando falar. Com o meu sobrinho, que quer me ver no FaceTime. Devem estar até me assistindo. Ela está me assistindo ali, né? Estão vindo. Então, vamos fazer o seguinte. Refluxo, acessa ali o meu curso. Faça assim. Trabalho de casa. Se tu quer melhorar mesmo, tu faz isso. Para vocês, a mesma coisa. Que são os outros. Então, na minha biografia, que é a primeira página do Instagram. Acessa ali aquele link. Vai cair lá no meu depoimento. Por que vocês acham que eu virei um médico disso? Eu sou filho de um cirurgião plástico conhecido. Que era professor de Karatê. Que foi segurança de manicômio. Que não tinha um puto nem para pagar o ônibus para ir para a universidade na época. Ia de bicicleta. Nunca reclamou de não ter condições na vida dele. Meu pai. Meu pai e minha mãe me tiveram com 19 anos. E... 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 Estava falando de outras coisas aqui para vocês, né? Chegou uma etapa da minha vida na medicina. E... Ou eu saia fora da medicina. Eu já não acreditava mais em medicina. Ou eu ia ter que mudar meu jeito de viver na medicina. Sem saber se eu ia conseguir me sustentar. Ou... Aquilo que eu sempre tinha na minha mente, né? Eu preciso dar pelo menos a mesma coisa que meu pai e minha mãe me deram. Durante a minha vida. Para os meus filhos. Pelo menos a mesma oportunidade que eles me deram. E... Quando eu resolvi assumir essa parte da medicina, assim, de trabalhar com isso. Eu... Eu tive que assumir também... Um... Um fardo muito grande, né? De ser chamado de charlatão, de picareta, de... Porque eu ia contra aquilo que eu tinha aprendido na universidade. Que eu vi que não funcionou para mim. Fui de agnostiato, defesa atenção. Fui prescrito diversos medicamentos para mim. Ah... E aí chegou o ponto que chega hoje, né? Há 10 anos trabalhando com isso. Sem ter provocado mal a ninguém. Nunca. Tem nenhuma queixa de paciente em nenhum lugar. E se você continuar... Continua esse papo entre médicos aí. Maldosa. De que... Faço isso, faço aquilo. Não me importa com isso. Mas... Eu criei um curso online para isso, né? Para ajudar. Quantas pessoas estavam passando pelo que eu passei. E para você entender o que fez o Vitor mudar, né? Com uma vida pronta na cirurgia plástica. Com a clínica. Com o pai. Com um sobrenome. O que que fez ele aceitar, botar a cara para bater. Ser xingar de tudo que é coisa. E o que que fez eu virar a mesa, né? Porque eu virei a mesa. Eu fui para uma coisa que todo mundo desacreditava. Larguei uma área para o... Tudo pronto. Minha vida toda pronta. Resolvi assumir uma outra coisa na minha vida. Que eu sabia que ia me trazer muito mais transtorno. Não sou louco. Não sou burro, né? De largar uma coisa pronta por outra. Mas eu acabei de seguir menos distinto. Eu estava separado na época. Eu falei assim, não quer saber. Eu tinha que ser separado na época que eu resolvi assumir muito isso. Não tem perspectiva de ter filho. Gostaria muito do meu sonho. Vou assumir isso aí e azar. Azar. Se der tudo errado. Se me caçarem. Se sei lá o que. Fizeram alguma coisa para mim. Eu vou a uma missão de paz dessa na África. Algum lugar lá e deu. Era um sonho que eu tinha também. E... Médicos sem fronteira. E o que aconteceu? Virou a mesa, né? Virou. Simplesmente virou. Olha o que acontece hoje. Olha o sucesso que eu tenho hoje. E eu não estou falando isso me acabando de nada. Olha a minha agenda. Olha o quanto que eu consigo cobrar uma consulta. Olha quantas pessoas que estão comigo. Por quê? Não é porque eu estou fazendo mal a alguém, por acaso? Não. Porque eu mostrei que existe um outro lado da medicina. Me expus. Tive o coragem de me expor. E ônus bônus, né? Tive o ônus disso. Mas eu tenho um bônus também. De ser um dos primeiros a me expor nas redes sociais. Abertamente. De que existe um outro lado da medicina. Que não é melhor que nenhum, não. Mas é um outro lado que deve ser aceito também. Complementar. E às vezes ele se torna principal. Principalmente guiando as pessoas a não ter doenças. A evitar as doenças. Então, essa história que eu conto lá no meu curso. Eu acho que tem mais detalhes. Qual foi o meu diagnóstico? O que eu tomei de remédio? Pra vocês verem, assim, a peregrinação que eu passei. E outras pessoas lá. Então, aproveita esse final pra me despedir de vocês aqui. Ah, Francieli. E deixar essa mensagem pra vocês aí, assim. Corra atrás dos sonhos de vocês. Depois que vocês tiverem condição pra isso. Se não tiverem ninguém dependendo de vocês pra isso. Eu nunca faria isso no momento se eu estivesse com filhos já. Porque eu não ia colocar as coisas a risco em outras pessoas que dependerem de mim. Eu fiz pra mim mesmo. Mas teve um momento pra fazer isso. Pra me dedicar a isso. Pra assumir. E pra assumir que talvez pudesse estar tudo errado. Não aquilo que eu fazia. Eu tinha convicção que eu ia tratar as pessoas e ia melhorar a vida delas. Porque eu tinha melhorado a minha vida. Mas porque... No mundo aqui que a gente vive... Lá em cima é diferente. Mas aqui... Nem certo. Nem sempre a gente tem justiça. Ninguém prometeu pra gente justiça aqui nesse mundo. Então... Mas... Deus... Sempre foi muito bondoso comigo. Me botar a nascer filho do meu pai e da minha mãe. Sempre foi bondoso com eles. Nunca deixou faltar nada pra gente. Porque... Tínhamos honestidade e determinação. E fomos atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Então é isso aí, gente. Um beijo pra todos vocês. Uma ótima noite. Que tá na hora de... Começa. Comenta que já esfriou aqui. Desculpa os esporros às vezes. Não foi direcionado as pessoas que perguntaram. Mas foi... Foi pra... Colocar algumas coisas importantes que eu acredito que são fundamentais pra nossas vidas. Beijo a todos vocês. Acessem lá na página do meu perfil. Vai estar ali... Um linkzinho. Aquele link vai guiado direto pra página lá da meu curso. E vocês podem enxergar todos os 80 módulos que tem lá. E ver o que tem pra ver se interessa a vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.